E aí E aí, falei pessoal, beleza com vocês? Sejam mais um gameplay da nossa saga em The Force, episódio 4, acho, não sei Eu tô realmente gravando meus dias porque eu tô gostando de gravar, mano Nossa, faz tempo que eu não gravo e tipo, meu setup tava um lixo pra gravar então, né Queimou tempo configurando e eu quero agora só os prazeres da gravação Ai, que delícia Não tinha episódio, né, a gente foi lá naquelas casas bizonhas E acabamos dormindo aqui pelo caminho Tem mais uma delas pra lá, ó Talvez eu vá lá explorar Talvez agora, nos primeiros episódios de The Force, eu vá só explorar mesmo Entender mesmo o que que tem aqui no jogo e tal Até encontrar os caras e tal Porque ali eu ia olhar as casas deles, mano Eles sim, eles não dormem nessas casas Se dormem eu tô muito louco Mas eu lembro que eu encontrava um deles Ai, 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 ai Os cara ali, mano Os cara tão no N4 ali, brincando na... Nossa, mano, tem Tem bagulho de distância Olha, não dá pra enxergar eles de tão longe não Caralho, deixa eu ver isso aqui, velho Campo de visão, acho que é aqui Ou pode ser o FOV também E foi o FOV É, o jogo não mudou muito Da época que eu conheci o The Force Que os caras estavam sempre correndo muito louco Pelo Pela praia aí, mano Olha os caras, mano Deixa os caras tu brincar Deixa os caras tu brincar Ai, 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 olha lá os caras, mano Olha os caras Os caras estão lá na frente também Será que eles eram naquela casa Eita, os caras estão me correndo aqui pra mim, hein Oh Oh, oh, oh Olha, eles sumiram, tá ligado Eu não gosto disso nos jogos, mano O jogo que tem bastante isso no No padrão do gráfico É os games da Bethesda, velho Tipo o Skyrim, Fallout E o Oblivion E dá pra mudar essa porta, tá ligado E aqui não Ih, caralho Que porra é essa, mano O oco do Jailson, velho Ai, que delícia Cara, é melhor vazar aqui, velho Que eu tô Sentindo que aqueles caras estão vendo na minha Nossa, que planta vermelha é essa Ah, isso aqui é uma parte nova da ilha, mano Essa aqui eu tô ligado Que das últimas atualizações Que eu joguei Há muito tempo atrás Eles tinham colocado Uma partezinha dessa ilha aqui Só que não dava pra ir Faz tempo Sim, eu tomei um trago ali Tomei um Uma Coca-Cola Falando em Coca-Cola Eu acho que nesse canal aqui Não existe coisa mais raiz Do que se falar Do coveiro Cabeludo Cabelo solto, né Porque cabeludo eu tô E no saco também Mas enfim Coveiro cabeludo Eita, deu uma travada hard Jogando game antigo Tomando Coca-Cola E arrotando alto, né Às vezes coisa mais nostálgica Nesse canal Esse era o canal do coveiro Em 2013 ou 12 Nem lembro mais Lagartixo, lagartixo Filho Mano O cara é amoloide, mano Eu vou apertar uma vez só Aí, aí, ó Ah, achei que o lagartixo Eu ia ficar travado Ah, fora Eu não vou ficar voltando Atrás do lagartixo, mano Eu vou ter que procurar Alguma arma que ataca de longe Uma lança, mano Um arco Se bem que com o arco O bicho Com o arco Eu não vou conseguir nem mirar Na do bicho Oi 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 Um sapo Que porra Outra Ah Meu Deus do céu, Berg Eu só ouvi o barulho do bicho Aê Só vazado Só vazado Eles estão na árvore Eu acho, velho Ele está lá atrás Está lá atrás Está lá atrás Está lá atrás Só vazado Filho Eu grito mesmo Eu estou cagaço Isso é engraçado Quem passa na rua Na minha casa Escuta o puto De um berro Louco Assim, né Doidão Caramba Esse cara é doido Mano Carne Vou roubar É carne humana? Ah, não É É tecido Tá Já Já consegui Já aprendi Uma coisa Até que importante O barulho deles Pelo cenário Os caras parecem um sapo Acordo aqui Ah, eu posso subir aqui Será que eles vêm junto? Acho que eles vêm né Tipo, se eu tiver no momento Da treta de subir aqui no rolê Só for subir Eu estou comendo Eu não sei aonde, velho Será que isso é Sei lá O cara está chamando A gangue do algodão doce na minha? Também não sei Cheguei na minha casa Pelo menos E seguro Eu estou? Não Nem um pouco Devia eu Ter matado os caras ali Para pelo menos Pegar o bagulho Para afiar Tá na árvore É onde? Capito O cara está me seguindo Eu acho Será que na minha casinha Eles entram? Eu lembro que eles não entravam Nas atualizações antigas Ah lá Os caras correndo lá Puta vida Não tem alguma arma aqui? Algum diabo assim? Uma gelicórnio Caralho O bagulho Acabou Cara Eu queria tentar entender Por que os caras Estavam dando aquele grito Lá de Moeco da porra Tá ligado? Para mim Eu acho que tem um significado E aí Vamos dar uma melhoria Aqui nesse meu acampamento Essa é uma coisa Que eu devia ter feito Talvez uma casa na árvore Seria legal Eu lembro que esse era um dos meus objetivos No terceiro vídeo do The Forest Que foi o último vídeo Que eu acabei postando Eu lembro que um dos motivos Que eu parei de fazer vídeo De The Forest Naquela época Eu perdi meu save E eu lembro que Eu acho que depois do primeiro episódio Eu também tinha perdido o save de novo Tá ligado? Porque o jogo Toda a atualização Ele estava dando wipe Nos servidores O wipe é tipo resetar Tá ligado? Mas eu joguei um copo Uma vez Com o menino turível E eu não lembro o que a gente fez A gente fez umas paredes E tal Mas eu acho que essa importância De agora É eu me virar com o que eu tenho Tá ligado? Ai Talvez eu deixe pra Explorar E E brigar com os caras Pra mais tarde, mano Que? Eita! Pô, nossa Tá, peguei uma pena Vamos ver Aqui O que é que eu preciso? É save, mano Cadê a pôr da save? Isso aqui Mais velocidade Vamos lá, mano Eu ainda acho que Quanto mais velocidade Melhor Eu acho que o quanto mais Mais ataque também, né? Eu acho que também Daria mais dano na árvore Não sei se Não sei se o jogo Funcionaria assim Sinais Envia um sinal Envia um sinal Nunca desista SOS Itens necessários Ah, pô Ih 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 Compensa fazer isso? Isso é isso que eu quero saber Tá bom Vou escrever um SOS aqui Só o SOS Tá, preciso de 34 pedras E aí, caralho E aí, filho E aí, filhos Ah, não, mano Olha a gente As tetas da mulher É um family friend aí Eu tô vendo Não me cerca não Não me cerca não Ah, o casco da Nossa, olha As tartarugas vão me defender Vamos mandar a galera É, o cara que anda na água ali Ah, sim, né? Ele anda na água Oh, bicho É, morreu Pega vagabundo, vai Muito sexy Caralho, a motetura Gostosa Eu comi Tá viva Aí, dente Era isso que eu queria Ah, matei a menina de vocês E aí, qual é? Tô sujinho Coberto ter sangue e lava Para evitar infecção É, eu lembro disso aí Ué, o outro lá Ele não vai querer tratar não? Tô Caralho Caralho Aí, aí, aí Aí não, mano Ah, tá rápida Tá, estou Nossa, o que que é isso? É uma luz ali? Pegar o corpinho Puta Ela tá viva Ah, não Caralho Tá muito escuro O sol tá se indo Que a treta continua Filho Ah, qual é, mano? Ah, agora morreu Ah, agora morreu Tá Agora Agora pra saber que os viados morrem É É só ver o O bagulho de carregar eles Eu peguei uns dentes, mano Espero que tenha pegado Pegado uns quatro Por aí Eu não sei Dropou um ali da mulher E eu acabei não pegando Ah, e aquilo lá Os caras Tô vendo Parece uma luz Vem aqui Porra que é Sumiu Acho que é um reflexo Bugado Isso aí Isso aí, mano Bota fogo aqui, ó Deixa os caras Saber que Aqui tem um cara Doidão Que mora aqui Nas colinas Do amor E o vento Tá triste Ah, mas os caras Vêm com luz De noite, né Pra saber que os caras Ai, caralho Que isso Ah, pera Ah Ai, agora vai dar pra dormir Espero que eu consiga dormir Os caras não vêm encher meu saco, né Espero que Pelo menos esse direito Eu tenho E eu tenho E aí Vamos salvar E é isso aí Nossa Esse era o dia 2 Ih Pera aí Não, agora é o dia 4 WTF Eu não tinha salvado no outro dia, não Vamos dar uma olhada aqui Ah Que Que diabo bonito, hein Ah, bom pessoal É isso aí Rolou treta Finalmente, né E bom Espero que tenham gostado Deixem um abraço De vocês Comentem qualquer coisa E bom A gente vai ser Num próximo vídeo De The Force Ou qualquer outra coisa Ah, Dark Souls 2 vai voltar A gente só tem que baixar mais coisas Para edições, né Mas então É isso aí Um beijo, um abraço E eu fui Falou